Querido casal Paulo e Gabriela, bem-vindos a nossa comunidade da Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Este é um grande dia, um dia importante para vocês, para os seus familiares, certamente um dia com o qual vocês sonharam, um dia que vocês prepararam com muito carinho, e que ansiosamente esperaram, e que se torna realidade, certamente receberam de Deus esta vocação matrimonial, e através do matrimônio, a vocação familiar, são chamados para uma grande e importante missão, formar uma família. Música Gabriela, recebe esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Paulo, recebe esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música O Cristo, que amou a sua igreja até o fim, derrame continuamente o seu amor nos vossos corações. O Senhor vos faça testemunhas da sua ressurreição e vos dê a esperar com alegria a felicidade prometida. Amém. 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 Obrigado.